E aí, meu querido telespectador, você lembra desse joguinho? Eu vou jogar com o Hanzo agora. Vamos ver se eu ganho. Olha, eu perdi. Eu não sei se tá botando som, é possível. Por causa da musiquinha do direito do Toraj, tá? Então aí eu vou tá botando som, a moda do SS. Esse jogo se chama Samurai Shondom. Ótimo! 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 Ótimo!